Olá pessoal, bem-vindos ao Passaporte, é a segunda edição desta rúbrica que eu trouxe do blog para aqui, para o IGTV, aliás para o IG Live. Eu hoje vou ter a Rúthia do Berço do Mundo, uma blogger de viagens portuguesas. Vou só tentar aqui convidá-la, a ver se ela aparece. Ok. Rúthia, se puderes, pede. Ok, deixa lá ver se a gente consegue aqui. Ela está a tentar aceitar. Vamos só esperar um bocadinho. Pronto, o Passaporte é uma rúbrica que eu tenho no blog e consiste basicamente a convidar as pessoas a mostrarem um bocadinho seu Passaporte. Olá! 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 Tudo bem? Tudo bem? Sim, está bem, está bem. Em casa? Pois, que remédio! Estás bom, Pedro? Estás muito bem? Sim, 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 está tudo. E vocês também estão a ouvir a mim? Boa, boa. Olha, Rúthia, estava aqui a contar que isto é uma rúbrica que eu tenho no blog em que convido as pessoas a mostrarem o Passaporte e também falarmos um bocadinho dessas viagens. E então lembrem-me de vocês os dois, porque vocês, quer dizer, vocês são uma dupla, não é? É quase uma dupla de viagens. É verdade. O Pedrinho é o meu grande companheiro de aventuras, desde já há vários anos. Boa, boa. Olha, diz-me uma coisa... O meu companheiro. Exatamente, exatamente. E tu, Pedro, como é que é ser companheiro de viagens nestas aventuras? É a ti. É? É a ti. Boa. Olha, Rúthia, eu se calhar começava por falar um bocadinho também de ti, porque tu nasceste na Namíbia, não é? Tu tens assim um berço um bocadinho diferente das outras pessoas e gostava que contasses um bocadinho como é que tu foste nascer na Namíbia. Pois é, olha, sou uma ave rara. Toda a gente que me conhece acha que eu sou uma ave rara, começando pelo nome, que é estranho, e o meu nascimento também não foi assim muito comum, muito corriqueiro. Basicamente, os meus pais moravam em Angola, fugiram da guerra quando a minha mãe estava grávida, quase no final da gravidez, e atravessaram a fronteira, na altura, no que era a África do Sul, e que só depois se tornou independente nos anos 90. E eu fui nascer na atual Namíbia. Então, nasci, tive assim um nascimento algo dramático, porque não havia médicos, assim uma série de coisas, e registaram-me e meteram-me no avião, e eu cheguei a Portugal com sete dias de vida. Portanto, fui logo a viajar. Olha, e achas que também é um bocadinho esse o espírito que também ficou... É assim, ninguém quando nasce tem logo o espírito de viajar e tudo mais, mas quer dizer, ter um passado, em que nasceste num país completamente diferente daquele que realmente vieste a crescer e ser o teu país, que é Portugal. Achas que isto também te trouxe um genezinho de viagens? Olha, não sei responder a isso. O facto de ter um início de vida assim tão diferente e ter viajado com sete dias de vida, quer dizer, quer dizer, formou-me como pessoa no sentido que a minha mãe ia-me contando as histórias e pronto. E ficou sempre mais aquela curiosidade de voltar, de conhecer o sítio onde nasci e estava previsto para breve. Era agora na Páscoa que íamos à Namíbia finalmente, porque não voltei ao país. e tivemos que cancelar a viagem por causa desta pandemia. Que pena! Com algo de gosto, não é? Olha, mas para o ano eu acho que tens mesmo Kika. Eu acho que voltares ao país onde nasceste deve ser uma realidade um bocadinho diferente de conhecer também, não é? Olha, a Catarina também está a dizer, pois é, porque acho que ela também ia para a Namíbia. Pois, a Catarina queria dicas minhas. Eu ia na Páscoa à Namíbia e depois ela ia um bocadinho mais tarde e estava a contar com as minhas dicas. Está aí ela ali a escrever. Parece que vai ter que ser ao contrário. Ela vai primeiro à Namíbia e depois dá umas dicas de mim. Pronto, esta fase vai passar e nós vamos voltar às viagens, se quiser. E com, se calhar, outro gosto. Eu acho que a gente está numa altura da vida que as viagens já são tão corriqueiras, tão banais. O Pedro já fez dezenas de viagens e já não... Ele disse sim. Eu acho que já... É normal. Já não damos aquele valor. E realmente, viajar é um privilégio. Pois é, sem dúvida. E achas que agora esta é o facto de nós também estarmos um bocadinho agora retidos em casa, sem poder ir para fora? Achas que vem trazer um bocadinho esse sentimento de reconhecimento de que realmente viajar é um privilégio e que vamos... Pronto, e o facto de nós conseguimos ir... Pessoalmente, eu acho que sim. Eu acho que a próxima viagem que nós fizermos, que vai ser mais sentida, que vai ser mais desfrutada. Não sei, estou eu aqui a pensar já com 10 dias em um momento e já a trepar pelas paredes a pedir liberdade, não é? Exato. Mas a primeira paredes a pedir liberdade, sim. Eu sempre quis. Eu não sou a pessoa mais viajada do mundo, mas sempre achei que não queria chegar àquele ponto de pessoas que são muito viajadas e já ser... Ah, já vi, está visto, já é parecido com aquilo. Aquele viajante cansado, sabes? Não queria nunca chegar a ser assim. Mas acho que este ato que nos obrigou a este isolamento, acredito que nos vai dar outro sabor às próximas viagens. Também acho, também acho. Olha, só à parte, os Intrepid Jumpers dizem que já lá foram, têm um roteiro que podem partilhar contigo e com a Catarina. Olha, se calhar vamos pegar no teu passaporte. Eu sei que ela é nova, por isso não tem muitos carimbos, mas eu ouvi dizer que aí o teu acompanhante tem mais carimbos que tu neste momento. Não estou a perceber. É verdade. Eu tive que pedir um visto há pouco tempo para Angola. Ok. Porque o meu marido trabalha lá e pedimos com alguma regularidade. E é um visto bonito, tem aqui uma palanca negra. Que é o animal, que é o símbolo do país. E vamos lá com alguma regularidade. Olha, e para ti como é que é Angola? Ora bem, Angola é linda. Tem tudo para ser um destino de sonho para os turistas. Mas não existe turismo, ponto final. Quem viaja para lá ou possivelmente em negócios ou porque tem que ir lá trabalhar. No nosso caso é a situação do marido estar lá a trabalhar. Vamos lá com alguma regularidade e já lá passamos vários natais. Mas não é aquela viagem que nós estamos habituados aqui na Europa, que viajamos muito aqui na Europa, de ir para a rua e andar, palmilhar. Não é? Por causa da segurança, sobretudo na capital. Muitas vezes conhecemos as coisas através do vidro do carro. Tenho algumas fotografias, abro a janela do carro e tiro. E outras situações que até o meu marido me teria para esconder a máquina fotográfica debaixo do banco. Fora da capital, é um bocadinho mais tranquilo. Mas ainda não conheço muito fora da capital. E acho que realmente Angola tem tudo para ser um bom destino. Tem é que se ficar um bocadinho menos burocrático e um bocadinho mais barato. Pois. Ó Pedro, e tu? O que é que achas de Angola? Eu gosto de lá estudar. Há calor. Estão aqui todos a apanhar frio ou lá apanhar calor. Podemos ir à praia muitas vezes. E até tive a experiência de viver como as crianças de antigamente. Que saia à rua, passava o dia todo na rua e depois voltava a estar para casa. Às vezes até brincava à noite porque aquilo era um sítio fechado com seguranças e isso. Um condomínio fechado. Então ficávamos ali o dia todo. Isso inclui as praias perto de Luanda. Estão a perguntar os Intrapid Jumpers. Bem, na verdade, as praias de Luanda, em termos de qualidade, não são as melhores. São praias urbanas. Julgo que em termos de esgotos é tudo ali muito deitado na Bahia. Portanto, não são as praias ideais para se fazer praia. O que acontece é que há lá vários restaurantes e os restaurantes têm um pequenino pedaço de praia privada, com alguma segurança. E há pessoas que vão até lá ao fim de semana. Muitas nem sequer vão à água porque realmente não é o melhor sítio. Para se fazer boa praia tem que se andar um bocadinho perto de 50 quilômetros, talvez. O que significa, em termos de tempo de viagem, um bocadinho. Sim, os 50 quilômetros lá não são os mesmos do que cá, não é? Exatamente. Em termos de estradas e de acesso e tudo. Exatamente. Olha, e Pedro, e o teu passaporte? Como é que é? O que é que é? O meu passaporte, este, são os carimbos de Angola. Boa, tem dois vistos diferentes. Tenho os carimbos de Marrocos. Ah é? Então conta lá um bocadinho dessa viagem, Marrocos. A viagem de Marrocos foi mais por férias, da vez que eu fui. Foi mais por férias. Estavas num hotel, íamos à praia e era assim o dia. Fizemos poucas excursões. Mas, por acaso, foi o primeiro contacto dele com países árabes. Sim. E estivemos lá na altura do ramadão. O que lhe fez um bocadinho de confusão. Porque as pessoas não podem comer durante o dia. Pronto, foi assim uma primeira experiência mais tranquila, não é? Depois já lá voltei. E voltámos as duas. Exatamente. Voltámos as duas o ano passado com a ABVP, a Associação de Bogas de Viagem Portugueses. E fomos lá conhecer as cidades, algumas das principais cidades e foi super giro. Pedro, faltaste a essa, faltaste a essa. A minha preferida foi Fez. Foi Fez? Porquê? Porquê? Eu sou-te sincera. A minha também. A minha também foi. A minha também foi. Mas porquê gostaste? Mais histórica, talvez. Pronto. Aliás, as do Norte, Tetuã e Tanger, já são mais próximas da Europa. São um bocadinho diferentes. Já não são aquele Marrocos tão tradicional. Sim, sim, sim. E eles, desse lado mais tradicional, Fez, pronto, com as suas diferenças culturais, como é óbvio, e que temos que aceitar quando vamos a um país que não é o nosso e que tem uma cultura diferente, embora não concordemos com tudo. Lá o Guia e eu discordamos em algumas coisas, mas pronto, temos que respeitar. Pois foi, pois foi. Tens falam? Não, o Wischenstein. O Wischenstein, pois é. O Wischenstein, que é um país muito, muito pequenino. Ah, é? Porque esse país não foi um carinho enorme, não, mas tivesse de pagar por ele. Até foi. Então, como assim? O Wischenstein, quer dizer, aquilo é um micropaís, que é muito peculiar, com um príncipe empresário que governa aqui o próprio país e quase não dá conta. E não é preciso isto para entrar, mas no posto de turismo, se quisermos o carimbozinho do país, pagávamos dois euros na altura e tínhamos um carimbinho muito direitinho, muito bonitinho. do Wischenstein. Ok. Valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Não foi assim tão caro. Não é? Não foi tão caro. Olha, como é que é viajar com o Pedro? Como é que é viajar com crianças? Tu tens ambas as experiências, viajar sozinha e com crianças. O que é que... Qual é a tua grande diferença? Como é que é viajar com uma criança? Ora bem, logo a escolha dos destinos, não é? Um pai e uma mãe não viajam da mesma forma sozinhos ou acompanhados. A segurança é logo a nossa primeira preocupação. Nunca viajaria para um sítio que não tivesse um mínimo de rede de saúde ou que não tivesse acesso a serviços de saúde ou, por exemplo, que tivesse, sei lá... Um conflito ou mais insegurança. Um conflito ou alguma doença endémica ligeiramente perigosa. Ele, para Angola, teve que tomar a vacina da febre amarela, mas, de resto, tranquilo. Portanto, viajamos muito com ele na Europa, como é óbvio. É prático, é seguro, é... Pronto, sabemos com o que podemos contar, mais ou menos. Sendo que imprevistos acontecem em qualquer lado, em qualquer parte do mundo. Começamos. Ele era pequenino, com destinos aqui mais perto. À medida que ele vai crescendo, vamos... Alargando. 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 E no verão ia ser assim... Alargar consideravelmente... Estávamos a... Tínhamos planeado ir à China, com luz, no verão, e ia ser assim, esticar um bocadinho as fronteiras. Portanto, tem sido muito por aqui perto. Ele já esteve no Brasil, que morámos lá, em África, em algumas situações controladas, e muita Europa, como é óbvio. Viajar com ele é muito giro, porque as crianças veem o mundo de uma maneira... Diferente, claro. Diferente, sem dúvida. Mas mais curiosa, com o peito mais aberto, digamos assim. Tudo é novo. E isso é bonito, vermos o mundo através dos olhos dele. E também te faz olhar para coisas diferentes, não é? Também te faz, tipo, reparar outros detalhes. E para além disso, à medida que ele ia crescendo, vai participando no planeamento. Por exemplo, uma das viagens preferidas dele, se pode perguntar, foi à Áustria, à Viena. Muito por influência do professor de música dele, ele toca piano. E julgo que o facto de ter incluído, que tento sempre incluir experiências culturais, fazem muito pelas viagens. Por exemplo, ele esteve a estudar sobre a presença islâmica na Península Ibérica. Então, fomos a Sevilha. Ok, fomos a Sevilha a conhecer o Real Alcazar, aquele salão árabe maravilhoso. Também fomos conhecer o Flamengo. Fomos à Irlanda, fomos conhecer, obviamente, os sítios mais simbólicos. Mas também incluímos uma noite com jantar e espetáculo de dança e música tradicional irlandesa. Sim, sim, sim. Portanto, é mais do que ir, é proporcionar-lhes experiências culturais diferentes, claro, sempre adaptadas a irado, como é óbvio. Claro. Mas a questão, por exemplo, se o leva a uma cidade, vale a conhecer os artistas desse país, o Velázquez em Madrid, o Magritte na Bélgica, o Gustavo Clint em Viena, na Áustria. Portanto, não é só ir por ir, mas ir com... Também com o intuito de aprender com o destino que estás a visitar. Oh, Pedro, e o que é que gostaste de Viena? Conta lá porque é que é a tua favorita de todas. Viena é uma cidade muito bonita, primeiro de tudo. Gostei de ir à Casa da Música, que ao contrário da Casa da Música do Porto, lá é mais um museu. E gostei bastante porque é interativo, que é o meu estilo de museu preferido, digamos. Que foi bastante gira, até uma escadaria, que cada escada é uma tecla. Tu tocavas na escada e aquilo tocava uma nota do piano. Que giro! Era muito gírico. Para um pianista em aprendizagem, não é? Claro, claro. A comida também era boa, os cafés eram muito gires por dentro. E também fomos ver um concerto de orquestra, música que o Mozart criou, um artista. Aquilo foi engraçado porque eles estavam todos vestidos à época de Mozart, com cabuleira, com espada. Sim, 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 que giro! Olha que bom! E na Europa, que outro é que gostas? Lembras-te assim de algum? Eu gostei de ir a Paris, porque é uma cidade com muitos monumentos e bastante famosos e foi interessante conhecê-los. Boa! E foi à Disney, também foi à Disney nessa época. Ah, foi à Disney! Disclaimer! Olha, Rúthia, e tu? Não tens aí nesse teu passaporte, mas há um carimbo que eu acho que seja muito especial, que é o da China. Não é? Porque foi a tua primeira viagem a sol. Conta-nos um bocadinho dessa experiência. Não só porque foi a minha primeira grande viagem, viagem longe, digamos assim, sozinha, mas também pela ligação que tenho estado a desenvolver e neste momento sou, entre muitas outras coisas, sou professora de chinês. Portanto, ir à China faz sentido e faz sentido continuar a ir lá. Foi interessante porque, na altura em que eu estive lá, ainda estava a aprender chinês há cerca de um ano, o que não é muito quando estamos a falar de um idioma tão diferente, tão distante do nosso. Portanto, a escrita é mais fácil, a parte de expressão, de nos expressarmos em chinês, é um bocadinho mais complicado, até porque não temos grandes oportunidades de praticar. É mais fácil para ti, porque eu, para mim, é tudo complicado. Mas a escrita é mais fácil. Não, é mais fácil. Não, para mim é tudo complicado. É mais fácil porque basta, pronto, basta escrever e o tempo entra. Agora, a parte oral é um bocadinho mais difícil e a gente às vezes pensa que está a dizer uma coisa e está a dizer outra e não temos grandes hipóteses de praticar. E, então, eu fui fazer um curso de verão, duas semanas e meia, para o sul da China, mas ainda falava muito pouco chinês. E a China, sobretudo fora dos grandes centros, mesmo em Pequim, é fácil encontrar pessoas que não falam inglês, indo para outras cidades menores, piora um pouco. Claro, claro. Piora um pouco. E, para além de ser aquele confronto cultural, porque uma coisa é a gente saber, em teoria, como é que funciona um país e outra coisa é vivê-lo. Mas, também, ter conseguido desenrascar-me sozinha, sair da universidade e meter-me nos autocarros e conseguir chegar aos sítios que queria, sem mais ninguém, sem nenhum chineses a ajudar, foi, assim, uma injeção de autoconfiança. Sim, 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 sim. Pois é, acho que estou pronta para... Olha, e já voltaste lá depois? Ainda não voltei lá. Ok. Era este ano. Ah, pronto. Ainda não voltei lá. Pronto. Ficou prometido que, dessa vez, eu fui sozinha para a China, que não é normal eu ir sem o companheiro, que a próxima vez ele também ia. E, estava, tínhamos planeado passar lá agora um mês no verão, fazer, assim, um circuito e ficar com o meio, uma ideia geral. Tu, concretamente, da China, ainda não conheces muito, conheces mais aquela parte onde estavas na universidade, mas ainda não trabalhas muito, muito para lá, isso lá. Conheço o Sul, sendo que é um país continental, não é, com dimensões continentais quase, não é fácil, numa só viagem, de qualquer forma, conhecer a China. As pessoas vão e vão a Pequim, ok, conhecem Pequim e conhecem uma cidade que é importante, mas não conhecem a China, não é? Claro, claro. Há algum sítio que tu já conheças ou que queiras ir lá especificamente conhecer, assim, há alguma localidade lá que te atraia muito? Várias, várias. Tínhamos planeado um roteiro com vários pontos e, para apanhar esse lado cultural e histórico, que eu gosto muito nas viagens, claro, começando por Pequim, mas também ainda a Xi'an, ver os guerreiros de Terracota e, por exemplo, cá em baixo, mais em Guilin, que tem outra etnia muito diferente. Lá está, a gente acha que os chineses são todos iguais, mas eles têm 56 etnias. Portanto, é esse contraste cultural e, também, a parte natural, ir a Chandu, ver os pandas, óbvio. Mas também ir aos terraços de arroz, também ir a lá um parque natural que tem, assim, uns terraços em sal e ir às montanhas, aquelas que dizem que inspiraram o filme do Avatar, portanto, para termos paisagens diferentes e cidades de dimensões diferentes, para termos uma visão mais global do país, digamos assim. Olha, e se calhar ficou para o ano? Não sei. Como é bem? Não sei. Neste momento, a gente acha que não consegue fazer grandes planos de viagem. Sim, eu estou igual. Este ano estou sem planos, porque os planos que tinha eram para agora, ou então muito para o final do ano, mas sei lá, isto agora não vale a pena estar a fazer grandes planos, mas pronto, vamos ver onde é que isto vai parar, não é? Nós temos um voo marcado para perto do verão, para a Escócia, que foram voos muito baratos, que encontrei na altura, mas não sei se os vou fazer, se vamos fazer a viagem. Pois. Sei lá. Olha, diz-me uma coisa, de todos os países que tu já visitaste e dos locais que já tiveste, há-se algum episódio mais caricato que tu lembres que tenha acontecido, ou com o Pedro? Lembra-te lá, Pedro. Não estou. Por exemplo, ele chegou a Marrocos, embrulhado numa das mantinhas da companhia aérea. E aí, pois foi. Então, então... Tomei um iogurte e foi um bocado estranho. Parece que estava a usar uma saia. Pronto, houve um acidente, ele despejou aqueles compaios essenciais de fruta do sangue, calças abaixo, insupou-se, tiramos-lhe a roupa, fomos à casa de banho lavou, mas não secou. Não secou e o rapaz, pronto, já não era bebê. Quando eles são bebês, a gente leva sempre mudas de roupa e essas coisas. Já não era propriamente um bebê. não levava mudas de roupa comigo. Portanto, a solução foi embrulhá-lo, com a autorização dos assistentes do bordo, numa daquelas mantinhas dos aviões, e ele desembarcou com aquilo amarrado à cintura. E isso foi assim em Marrocos. Tão bom. Olha, se fosse na Ásia, não havia tanto problema, porque lá, como tens os tempos, e a malta já por si anda com os sarongos e isso, agora em Marrocos, ficaram a olhar para ti. É uma criança. Claro, claro. Eu acho que o facto de viajar com ele, e muitas vezes, ou sei lá, 90% das vezes, viajarmos só os dois, acho que atrai coisas boas. Desde pessoas na rua oferecerem-nos fruta, quer dizer, não sei, acho que atrai boas energias, e atrai a atenção de um tipo de pessoas diferente do que se eu estivesse, enquanto mulher, viajando sozinha. Claro, claro. Infelizmente, não temos más experiências. Mesmo no ano que morámos no Brasil, havia gente que, pronto, por exemplo, para a avó do meu marido, foi assim um terremoto. Sim. Começou a chorar, quando lhe dissemos que íamos morar para lá, meu filho, não vases. Mas, às vezes, pronto, e não tive qualquer problema lá. Sim. Nada. Tiveram em que zona? Em que zona é que tivés? Nós morámos no estado de São Paulo, mas numa cidadezinha relativamente pequena, para os padrões deles, não é? Que não são os nossos, claro. Já quase na fronteira com Minas Gerais, com o estado de Minas Gerais, uma cidade pacata e que, basicamente, um padrinho ficava na escolinha no período da manhã e eu ia explorar sozinha. O meu marido ficava sempre um bocadinho com algo de receio. Atrás, claro. E eu ia sozinha, andei de moto ao táxi, como os locais, quando eu lhe disse, ele deitou as mãos à cabeça. E é um bocadinho isso. Se tivermos um bocadinho de bom senso, que é não mostrar as riquezas exteriores, usar um telemóvel simples, não usar ouros e coisas de marca, somos mais uma pessoa. E, pois, eu também tenho este tom de pele ligeiramente que dá para... Claro. Que dá para passar por várias nacionalidades. Em Marrocos, disseram que eu podia ser marroquina. No Brasil, diziam que eu podia ser brasileira. Portanto, se uma pessoa não estiver a falar, não notarem o nosso sotaque, somos só mais uma pessoa na paragem dos autocarros. Outra coisa que aconteceu foi na Irlanda, que fomos ao zoo porque não tínhamos outra coisa assim para fazer e apanhámos uma molha. Então... Mas daquelas molhas muito, muito, muito grandes. Olha que eu na Irlanda, eu acho que deve ser normal da Irlanda, porque eu apanhei uma molha na Irlanda, que até a roupa interior me ficou molhada. Não se não estão bem a ver. Mais ou menos assim. Aquilo quando chove lá é que chove mesmo, mesmo à série. E eu também apanhei umas bolhazinhas valentes. Por acaso, quando estivemos na Irlanda, tivemos sorte. Apanhámos quase todos os dias razoável. Um ou outro dia de bastante sol, quando fomos às falésias de Mower, por exemplo. Olha, foi aí que eu apanhei a molha. Faz sequência. Não, nós tivemos sorte. Pronto, é um sítio sempre muito ventoso. Mas no dia que fomos, estava um sol maravilhoso. Até que o Guia brincou a dizer, estão a ver aquilo no céu, é uma coisa chamada sol. Portanto, é uma coisa que eles não estão propriamente habituados a ter todos os dias lá. Aparece três vezes ao ano, diz ele. Olha, e de comida? Qual é assim aquela, Pedro, aquela comida que tu menos gostaste? Ou a coisa mais esquisita que já comeste? Esquisita? Ainda não tenho, assim, nenhuma viagem que tenha sido esquisita. Mas acredito, porque já experimentei uma vez no restaurante, acredito que se fosse um país mais Tailândia, ou Índia, ou algo do género... O Pedro não é muito aventureiro do ponto de vista gastronómico. Mesmo em casa, desde pequenino, ele tem que insistir em alguma coisa para ele experimentar coisas novas. Quando vamos a algum sítio, quando nas viagens, tento que ele, pelo menos, prove alguma coisa de gastronomia local, pronto, às vezes torce o nariz. Por exemplo, quando esteve em Marrocos, não ficou propriamente fã da comida, mas provou. E numa próxima, quem sabe, volta a tentar, está ali alguém a falar em esgotada de insetos. Eu nem na China, nem tinha comeste esgotada de insetos. Pai, eu acho que também não tinha coragem. Esquece. Ainda não sei. Não sei. Mas eu sou um bocadinho aventureira. Eu arrisco. Tens. Não tem mais nada, nada, nada para comer. Tivesses fome e água, se calhar. Claro. Só se calhar. Só se calhar. Ainda ia aos legumes primeiro e só depois é que ia para os insetos. Pronto. Eu tenho agora essa limitação, entre aspas, que deixei de comer carne já há alguns anos, ainda como algum peixe. O que, às vezes, interfere um bocadinho nas viagens. Mas lá está. Há sempre arroz, há sempre legumes. Se for o caso, por exemplo, quando estivemos na Áustria, apesar de não, habitualmente, não comer carne, provei um bocadinho da salsicha lá típica deles. Sim. Que eles têm aquela tradição. As pessoas chiques saem da ópera, todas bem vestidas e vão lá à relotezinha de rua comer aquelas salsichas. Adoro. Aquelas salsichas. Pronto. Faz parte da cultura dele. Tal como os lá os madrilenos com os churros do escoato. Não é? E então, pronto. Provei. Provei. Posso dizer que... Provei um bocadinho. Não posso dizer que comi uma salsicha. Olha, os churros do escoato em Madrid. Nunca mais. Porque agora eu não consigo comer outros churros do escoato, senão aqueles. Porque aquilo é maravilhoso. E a culpa é desta menina aqui que disse, é pá, temos que ir aos churros de escoato em Madrid. Tem que ser, tem que ser, é pá, maravilhoso. Claro. E não churro quais pedras, os da San Ginés. Exato, exatamente, exatamente. É pá, maravilhoso. Olha, eu tinha aqui mais duas perguntinhas. Que era... É pá, pronto. Ia-vos perguntar qual é que era o vosso próximo carinho no passaporte. Se tudo corresse bem, era a China. Não é? Para não, se não tivesse sido isto, tinha sido à Namíbia e depois à China. Neste momento não sabemos. Pois. Espero que, pronto, dentro de um prazo razoável, comece a conseguir ir à Namíbia. Quer dizer, já são uns anos a sonhar com aquele destino, a pensar a conhecer o sítio onde nasci. E ainda por cima, não é um país qualquer, é um país, assim, de uma beleza extraordinária, beleza natural. Claro, claro. Foi, assim, um balde de água fria. Portanto, espero conseguir, num prazo razoável, irmos lá. Ah, e que seja, quem sabe, o nosso próximo carimbo no passaporte. Claro. Olha, e aquele carimbo que tu, quando um dia tiver, vai-te cair uma lagriminha de contentamento. Aquele carimbo que tu vais dizer que vai ser o melhor carimbo do teu passaporte ever. Não tenho isso, acho. Acho que, sim, vai ser muito simbólico esse tal carimbo da Namíbia. Sim. Por razões afetivas. Mas, em termos do resto do mundo, tem alguns países que eu digo, ok, eu não quero morrer sem lá ir. Um deles era o Egito e já lá estive. Outro é o Japão. Espero um dia lá ir. Eu tenho pena de ser um destino tão caro. Não é? Mas quero lá ir. É uma sociedade que admiro muito. Quero muito ir ao Canadá também. Portanto, destinos ou bastante culturais ou que têm uma... Uma parte natural muito grande. Sim. Olha, mas tu já estiveste no Egito e gostavas muito lá voltar. Porquê? Não, não disse que gostava lá voltar. Disse que foi um daqueles países que eu dizia, não quero morrer sem lá ir. Ok, 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 ok. E foi e não fico... E pronto, quando as expectativas são grandes, a desilusão também pode ser grande, não aconteceu. Gostei muito, muito, muito do Egito. Apesar, pronto, das suas idiosincrasias culturais, não é? É um país árabe, não é? O tratamento das mulheres não é do... E eu senti, em alguns momentos, algum constrangimento. E estava com o marido. Sim. Imaginou uma mulher sozinha a viajar num país desses. Tem que haver... Primeiro tem que haver algum bom senso. Eu lembro-me a primeira vez que estive em Marrocos, ver turistas ocidentais com... Com alcinhas e... Não, mas com aqueles calções quase a entrar no útero, não é? Pelo amor de Deus. Claro. Quer dizer, haja um bocadinho de bom senso também quando vamos para um país que tem tradições ou costumes muito diferentes dos nossos, ter um bocadinho de atenção a isso. Se vamos para a Ásia e vamos visitar um templo, sabemos que o normal é usar um lenço ou cobrir-nos um bocadinho os ombros. É normal. E se a gente vai, é como convidado... Nesse país, claro. Ou seja, somos estrangeiros, não é? Temos é que respeitar a cultura. Só temos é que respeitar as tradições locais. Portanto, se vamos a um templo cobrir os ombros, como as pessoas locais, ou se vamos para um país árabe, não vamos andar. Como andamos aqui no verão, acho que faz parte do bom senso das pessoas. Sim, exatamente. E tu, Pedro, qual é que era aquele país que gostavas muito de visitar? Eu gostava de ir ver a Austrália. Também gostava de ir ver a Austrália por causa mais da natureza. Boa! Sim, há vários animais que só existem lá. As paisagens também são diferentes. Também gostava de ir na Austrália a Sydney, que é uma cidade que eu gostava de visitar, mas não sei dizer porquê. É engraçado, porque ele tem esta fixação com a Austrália desde muito pequenino. Não sei explicar muito bem porquê. Bem, faz tempo. Também gostava de Nova Iorque e ao Canadá. Olha, está aqui alguém a dizer que vai ter esta fixação até aparecer uma cobra ou uma aranha gigante. Ias ter medo? Não, Ias, foi não? Ai, na Austrália. Na Austrália. Ias. Não, 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 não. Ele e a mãe, eu também não sou propriamente fã de... Insetos. Insetos. Inrecta, Iván. Mas acho que um pouco em controlar. Eu também não. E não sei porquê temo-me sempre a ir a países que são espetaculares nesse aspecto. Pai, todos os primeiros dias tudo me faz muita confusão e abijarada a todos os insetos todos e tudo. Mas, pá, e depois habito-me. Pai, mas realmente são aqueles países que eu mais gosto. Mas, pá, mas é sempre os insetos para mim. Então, nem faz-me assim um bocadinho de... Pai, sempre repelente. Até mais não. E pronto. Olha... Em Itália há uma cidade que se chama Tarantula, que é... Lá é como um habitat natural de Tarantulas. Então, onde? A Tarantula é de toda uma parte. Em Itália, uma cidade que se chama Tarantula. Diz ele, eu não sei. Ele viu isto, leu isto a algures. Pronto. Mas eu, de todas as formas, vou evitar ir a esta cidade. Na Austrália tem o Batman. Olha, o que é normal, quer dizer, a Austrália realmente é única em termos de fauna, em termos de paisagens. Pai, eu também gostava de lá. Estive lá, adorava voltar, porque tive bem trabalho, então foi sempre para saltar de um lado para o outro. Ou seja, não tive aquela experiência como viajante mesmo, de fazer a minha própria rota e ver as coisas que eu queria. Pai, e adorava voltar, porque realmente para mim também é um país espetacular e é super rico, super diverso e deve ser muito a gerir. Por isso, boa escolha, Pedro. Escolheste bem. Olha, obrigada por mostrar aqui o vosso passaporte. Já está, já está. Sim, não tenho mais perguntas, não sei. O pessoal foi mandando aqui olás e nós fomos, entretanto, respondendo aqui a pessoa. Pronto, e alguém que perguntou sobre as praias em Angola. As praias mais conhecidas são as de Cabo... As mais conhecidas, as mais... As melhores. As melhores, pronto, que têm alguma fama são de Cabo Ledo. Sim. Há várias seguidas, que são tranquilas. Um areal muito bonito, grande. A ondulação é muito... Crianças, excepto lá numa praia que é famosa por o surf. Serve para ti. Eu sei. Eu já conheço... Eu não conheço de poder ir lá, mas já ouvi falar, já ouvi falar. Olha, a Catarina está a dizer que vocês vão adorar o canal. O surfista conhecem aquela praia por ter condições boas para essa prática. Eu não sei se sou surfista, mas... Não, e se a gente qualquer dia vai tratar disso? Continua com o Pedro? Sim, esperemos que sim. Olha, a Catarina está a dizer que vocês vão adorar o Canadá, um dia que lá forem. Tivemos a... É essa coisa da natureza... Sim. Nós tivemos a falar... Como é que é, Catarina? Era Banff que ficou louca com essa... As montanhas. Sim. As montanhas de shopping do Canadá. Sim, sim, sim. Sim. Muito bom. Olha, obrigada por vocês aceitarem este desafiozinho que virei aqui mostrar o vosso passaporte. Obrigada. Nossa, o convite foi um evento. Estamos fechados em casa há 10 dias. E então foi assim o evento deste período. Para mim é ótimo que é assim. Eu também tenho que estar fechada em casa a trabalhar. Não é porque o meu trabalho estamos todos em teletrabalho. Mas estes momentozinhos agora aqui ao fim do dia e poder falar com o pessoal que a gente conhece e que não conhece. E falar um bocadinho de viagens. Também é um bocadinho de viajarmos um bocadinho daqui para fora de casa. E sonhar um bocadinho com aquilo que já fizemos, com o que vamos fazer. Também os sonhos de outras pessoas, também de outros destinos que já foram visitados e que nós ainda não visitámos. E eu acho que isso é muito giro. É, como eu disse no início desta conversa, temos de estar conscientes disso. Tornou-me tão banal o acto de viajar. Para a geração do Pedro ele tem isto como adquirido. E se passamos vários meses ou algum tempo sem viajar e ele já começa a estranhar. Claro, claro. E eu já tenho consciência que, provavelmente chegando à adolescência, vai chegar ao verão e vai dizer adeus mãe. E vai vim terra-lhe e vemos-nos em setembro. Já está a despejar. Estou-me a mentalizar para ir. Já está a despejar. Estou-me a mentalizar para ir. Agora, o que eu acho é que, já que se analisou, falta dar o passo extra que é viajar, ok? Mas, ser mais grato por ter esse privilégio e mais respeito por aquilo que visitámos e pelas culturas que conhecemos. Pronto, sermos gratos a isso. Claro, concordo perfeitamente. Ah bem, meus lindos, olha, um beijinho grande para vocês. Aguentem firmes essa quarentena. Porta-te bem, continua a estudar. Estás em casa, mas não é férias. E outras, depois as viagens vão vir. Está quase. É isso mesmo. Mesmo que não seja muito diferente, está quase. Claro, exatamente. Pois, sério, mas não são diferentes deste período, não? Pois. Olha, um beijinho grande para vocês os dois. Beijinhas. Tchau. Beijinhos. Adeus. Beijinhos.